Eu não gosto pelo seguinte, porque sorte... É que você tira o mérito. Não, não, não tô preocupado com o mérito, não. É que você... Quando a pessoa acredita que alguém ligou pra 100 pessoas, na centésima ela pegou um baita de um cliente que virou um monte de vendas, ele pensa, cara, eu sou azarado, eu não tenho essa sorte. Só que ele não ligou pra 100 pessoas. É isso que eu quero dizer. Então, mas é que tá, mas a sorte, como muitas pessoas gostam de acreditar, acho que é um fator isolado, descolado do resto, completamente aleatório, aleatório e do além. É um sorteio do além, e isso não é verdade. Você, um cara de vendas, sabe que isso é estatística. Por isso que eu falo que é possível manipular sorte. É que você tá chamando de sorte aquilo que o cara acha que é aleatório, mas a gente sabe que não é acaso. É isso. Se eu sei que eu preciso ligar pra 20 pessoas pra fazer uma venda,